Bora! Na frente! Não tem nada! É só o outro! Brian Barreco, American Talk Team. Você pode agora chequear o vídeo número 5. Não vai ter esse script! Márcio Andre da Costa. Márcio Andre da Costa. Nova União. Por favor, apresente número 4, por favor. A pegada é por baixo, hein? A pegada é por baixo para levantar o cotovelo dele. Vim Alguém, Matica, que é SBJJ. Vim Alguém. Vim Alguém. A pegada é por baixo! Vim Alguém. Brubриco Laguñer. Você pode agora chame in com o Matt Severino. Andres Alcentes. Andres Alcentes. Você chame in com o primeiro. Douglas Elliott. Douglas Elliott com Nelson Gracie. resposta do nome do rel conversamento doino. doutor cranio Ljiéon com o com o treino de masse nobre1. dekehr, defeitas nas e treino de nobre1. Thomas Atlantic Lee v прикolta mil muốn operar custo,... Um momento de celebração para o começo. un junho dore охraia com o treino de mãos. Um momento de camis corporado está conflicting o treino de mãos, segues tão nobre-se exib. Ele é um momento do creio que é adversário. Algo TRINCHE deve ter um entrando por meio. . 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 Use that grip. Try to relieve your shoulder. Try to get your shoulder. Ok, now let's go, now let's go. Let's go, let's go. Dance, dance again. Kick his ankle. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Yes, Victor. Let's go. Let's go. Let's go, get your grip. You can't take it down. Let's go quick. You can't take it. Try to go on, Gary. Let's go. Go on, Gary. Oh, my God. The head, that's getting too close to Ras. You can't take it. Let's go on. Go away. But do I go on? You can't take this on your抽摘as from now. Take it. Vamos fechar! Vamos fechar! Vamos fechar! I'm at 2. 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 4 minutes, Jair. We've got 4, Jair. We've got 4. Break that grid. He's accepting it. Now it's going, now it's going. Brian Mahéping, American Top Team. You can now check in with Whitworth, leader number 5. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não vai acertar, porra. Bora, mulher. Bora, porra. Já acertou, bora. Calvica, calvica. Bora, Lu. There we go. Stay back, stay back. Capitão. Desperta aí, o que ele vai te balançar pra trás. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos balançar ele. Vamos lá, viado. 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 Vamos lá. Vai pegar você. E aí, você, você não entrava aí na luta, pô. Bora, tá acabando, bora, mulher. Faltou três minutos, cê não vai acelerar, pô. Celerar o jogo. Três minutos, hein. Vamos lá, pô. Quais com a pegada primeiro, Vitor? Quais com a pegada primeiro? Vão, vitor, vitor, vitor. Vão, Vitor, vitor. Vamos, vitor, vitor. Vai direito, pô. Vão, vô, vô. É isso, vão, vô. É isso, vão, vitor. Foi boba, caramba, bora, mulher. Chegou lá, isso aí. Vão, vitor, vitor. Vão, vitor, vitor. Vão, vitor. First straight, take the first straight. Termino certinho agora, vamos lá. Vamos acelerar, muda para baixo, chuva. Tem o campo, não entra na filha não, pô. Eyes are going in, eyes are going in. 3 second group on the left is over. 2 e meio, 1. 2 e meio. Jesus, Presidente, is in the top team. He's not talking really around the 6th. Carlos Fernando Ribeiro, Gracie Baja. You can now check in with Re-Coordinated No. 6. Márcio Álvaro da Costa. Márcio Álvaro da Costa. Nova União. Aposito No. 4. Cupida Atri. Apeitado, apeitado. Apeitado, apeitado. Certo, representing Guardona Junji. Taylor, Certo, Apeitado. Está chegando no minuto final. Daniel, representing Palosso Crazy Team. Lawrence, Griffin. Lawrence se expor, você na torrada, irmão. Vamos embora. Falta pouco. Vamos balançar, vamos querer mais, porra. Vamos querer mais. Apeitada, apeitada. Apeitada, apeitada. Um e meio. Falta um e meio, porra. Agora é porrada, cara. Vamos querer mais. Porra, porra, o que mais? Um e meio. Brandon, Woodley Willensky. Quanto mais no jiu-jitsu é melhor. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, acelera. Acelera o gol. Essa função tem que ser teu. Vamos embora, acelera. Tem que querer mais. Vai tu. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos embora. Ei, ei. Bora. Bora, vai derrubar. Ei, ei, ei. Bora. Não para. Excelente, Hugo. Todo mundo está entrando. Isso mesmo. Ele está mais consciente agora. Minuto final, Hugo. Um minuto final. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Vamos, moleque. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 46 segundos, Hugo. Boa! Agora é gol. Boa, cara. Juscel! 1 minuto final ainho. Vamos, Vicentro! Só tu, trova do gol! Ataque o voltor! Só tu, trova do gol! Só tu, trova do gol! Ataque o voltor! Atenção o voltor! Vamos, vamos! Só você está lutando, Hugo! Pegado! Vamos pedir Bruce. Vamos, vamos, Vicentro! Você vaiいく uns dos motivos! Ataca! Com o tipo cedo. Só tu, trova do gol! Atenção o voltor. Morando, enviado! É! Com o jeito, entra? Vamos! Paramos! Quando batamos longe, Hugo! Vamos, vamos, vamos! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Bora, moleque! Vamos, vamos! A gente precisa de muita gente para ficar que os batons não tenham correntes. A gente precisa de um corpo! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, moleque! Vamos! Vamos! Puxa! Vamos! Ô Boris, só aí! Só você! Vamos! 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 De novo! Bora! Entra! Entra! Vamos! Vamos! Você! Bora! 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 Vai! Vamos! Boa mulher! Goool! Boa mulher! Good job! Boa mulher!